Este ano, mais uma vez, inovando. Freguesia agora conseguiu 21 novas famílias, que serão todo ano sorteadas novas famílias para acompanhar o cortejo do Divino, aumentando ainda mais a nossa tradição e a nossa fé. Quando que vem que seja uma família portadora da bandeira do Divino. Estamos aqui para continuar essa tradição, que já tem mais de 196 anos. Líndia Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruí-se os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine e nos guarde, tudo isso é para o louvor dele. É para que o mundo também creia em Jesus Cristo. É o Espírito que nos aponta e nos mostra a Jesus. Amém. 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 Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Amém. Acho que deu, né? Acho que deu, né? Bem, deixa eu dizer. E isso vai ter que ir ao lado. Vamos lá. 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 Vamos lá.